Música 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 Tava tipo terminando Hum Vou tentar encontrar ele O Renek tomou Renek tomou Sim, sim, vou roubar Cuidado com o Renek Não, Renek ta top Tô zoneando bastante Renek, tava com medo de você O Ary ta indo ai Matou? Queeeeeee ARA DIGELY RAPAZ Eu sabia que ele tava dando arrecau ali Eu sabia que ele tava dando arrecau ali Boa Eu to aqui, to aqui galera O, é sua zahira Sim, sim, só mata Toma CC Então ta frizzando aqui Ary descendo Cuidado com o Ary Tem a primeira vez Tem a primeira vez Mas no fim Tichinha fica um abate A favor da Kate A Red deu um grande desengage porque o robô O tomou...Nossa O robô apostou nesse Flash Garante uma eliminação em cima do Eza Aí o Eza vacila Bom o ultimate do Zerigno acaba dando desengage Mas ele fica no meio do caminho Cai para o robô agora E no fim fica um a um a luta Vou parar as passagens então. Beleza, tem que dar a volta, tem que dar a volta. Eu tenho ult pra sair. Leva, leva, leva. Vou voltar. Tá de boa, tá de boa. Dá pra levar? Não, não, não. Toma aqui, toma aqui. O Renekton tá por baixo aqui, cuidado. Sem de gold pro meu void. Caiu a torre, lol. O Yang deu um flash atordoar muito bem jogado. O robô tava muito no case, robô. Vai pra cima o robô, vai garantir a eliminação. Neuuutralizado, Takeshi! Explodiu! Yang vai chegando por trás. Ele vai virar Mega Narva. Vão ver como vai ser o seu teammate. Por enquanto não conseguiu utilizar. O Napol foi eliminado na sequência. Yang utiliza seu teammate agora. Leg TT se reposiciona. Dei o dedo do robô. Bom Sônia pra ganhar tempo. Por enquanto um abate pra cada lado. E o time da Red vai sair agora. Boa prisão aquática. Killing Spree nas mãos do Ezra lá na parte de trás. O Revolta continua agora contra o Beg TT. Ele garante a eliminação. Na sequência cai o Zirigdum. Tenta mais um abate em cima do Ezra. Bomba do Zirigdum. Aqui disponível. O Beg TT tira a visão da equipe da Cage. Olha o equalizador. Causa um bom dano causa lentidão. Redação sendo utilizada. Passa a onda agora. Todo fogo em cima do Napol. Chega também o Takeshi agora que tem o seu ultimate. Mas olha o Beg TT. Acerta seu disparo. E consegue a eliminação em cima do Zirigdum. Se puder, cuidado. Dá ultimate Ash não. Cucune. Tão low, tão muito low. Redação, rolou redenção. Boa. Tô chegando, tô chegando. Vai lutando devagar. Tô sem pulo, cuidado. Tô sem pulo, cuidado. Tô sem pulo. Tô sem pulo. Tem o Choke, eles tão low, tão low. Voliara muito low. Herm débuta no Viel... Tô dando slow aqui, 10 zonas, muito low, muito low. baixam ela no마pe. Só vai no mapa... Boa! Dá speed, dá speed de mim, dá speed de mim. Adaistan... Cê não consegue, não consegue, Cassandra. Não vai muito deep não, velho. Dá speed. Cei não consegue. É Diana, Ash. Assh, ashe, ashe. Assh low, assh. Você consegue matar ele também? Não, dá speed. Vai... The baron 50. Eu vou puxar mid, já eu vou. Aí eu acho que você leva o INIBE galera, vocês vão conseguir fazer fou o Baron a tempo. Vai com a wave que o robô vai criar É nóis, caralho! Boa, vamo! Moleque, você existe na minha ult, velho Isso é absurdo! Olho, 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 olho Da slow É voltar o Tioke, tem o Tioke aqui Boa, boa, robô, nice ult Tá zoneado, tá zoneado Ok, segura, segura Tá slow, tá slow Slow, slow Boa, boa, boa Tá, beleza, seguinte O inimidor já recua e faz o Dragão Ancião Mas vai iniciar Mas vai iniciar E a Kayd vai lutar, tomou Porque o Yang tá pelo lado Exato, aí tinha uma longage, inclusive com a visão Yang tá um pouco longe do MegaNar Boa sentinada do Dioji Deu visão do Yang 5 mil de vida já O Dragão Ancião Revolta por aqui Pode tentar mais um roubo Bom equalizador Parou o time da K-Stars Com isso o Dragão Ancião fica nas mãos da Red Foi bom, foi perfeito esse equalizador O robô colocou Tentar alguma coisa O zone acontece A onda diminuiu na rota do meio Tá lenta Tá demorando pra chegar A Red precisa Porque essa onda chegue Também Olha o robô Pode ser iniciado Nossa, o Cazulo Quase pegou no robô Passa a barragem O Takeshi quase foi eliminado Ele tenta sair agora Você escuta ali Ticando com o dano ainda do Rumble Cai a Torgue do inibidor da rota inferior Yang tenta ir pelo flanco Mas tá um pouco longe desse MegaNar O robô vai zoneando ele O dano do robô tá gigante Vai perdendo também agora Torgue lá do topo A Red vai acabar agora recuando E vai pra um jogo mais seguro Super Minions então na rota inferior Ele conseguiu Ele conseguiu Lulú, Lulú, Lulú Lulú, Lulú Lulú, Lulú Lulú, Lulú Lulú, Lulú Tem um Ghost Down, Lulú Vem o robô comigo Preciso vir o robô comigo Não faz você, Tete Você tem lifetheal, TT? Tem. Então vem. Que aquilo ali? Que aquilo ali? Tô dando slow na Elise, 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 Elise. Elise low. Ah, ulti da Oriana. Ok, saiu, saiu. Tem todo mundo. Tem mim no Baron, tem mim no Baron. Tem mim no Baron. Cuidado vocês, cuidado vocês. Tô fazendo Baron, tô fazendo Baron. Baron é nosso. Mano, eu dou TP lá. Para o B, para o B, eu vou dar TP também. Ele vai andando, ele vai andando, ele vai andando. Tchau, tchau.